Bom dia galera, tudo bem? Hoje eu tinha falado que eu não ia comemorar se não fosse mais de 3 a 0 o jogo do Palmeiras com o Guiabá ontem, né? Mas confesso que eu tô aqui e eu vou falar uma coisa, eu passei aqui pra fazer esse vídeo para todo aquele montão de flamenguista, um montão de Zé Ruela, que tava torcendo contra o Palmeiras, querendo ver o Guiabá ganhar, pra ficar torcendo pro Galo. Cega, líder! Agora, chupa seu montão! Vocês sofrem dobrados, sofrem com seus times, tá entendendo? Sofrem torcendo pra seus times e ainda sofrem contra o Palmeiras. Cara, não tem lógica. Por que vocês não aceitam? Dói menos. O Palmeiras é o seu líder. O Palmeiras é o rei da América, o seu rei. Então, segue o líder! Mais uma rodada e olha, fica esperto, hein? O Palmeiras vai bater campeão esse ano, seu montão! Pra que fazer isso, cara? Vive melhor, vive uma vida mais feliz. Para de torcer contra o Palmeiras. Para de sofrer contra o Palmeiras. Valeu! Avante palestra!